Ai meu Deus do céu, viu? Eu nem vi isso aqui, né? Como vai ser? Como que eu falo pra você ver isso aqui? Ô filho Oi Essa câmera aqui é a sua, né? É Ó Tá Aqui? É sua, né? É sua câmera? Não É sua câmera? É Então tá, eu apertei o rec aqui, preciso falar uma coisa Puxa, eu encontrei meu flash Puxa O que? É... Lembra que a Letícia pediu pra você deixar o virilinho pra cá? Agora a pouco ela pediu isso pra você Ah Então Vê a Nath, tudo? O que você falou? Não Podia? Isso Ah Ele não tá vindo Não tá vindo Mas então Mas ele tá vindo já Agora eu não sei se ele tá vindo Tipo, sem a Letícia ter falado Tipo, ah, o Léo não deixou Ou tipo, a Letícia falou Pode vir que eu dou um jeito Eu não sei quem tem que ver Entendeu? Ah Mostra, mas eu não comprei nem nada, não Chamou ele? Não Chamou? Tá vindo? Tá vindo? Tá Podia vir aqui pra casa do lago Aqui na casa de Porto Rico Na última temporada aqui com a minha família Mano, eu não quero ser chato, tá ligado? Mas mano, a temporada é eu, meu pai, minha mãe Peraí, o Pedrinho que é... Foi par da família, já vive na minha família faz tempo Amigo da minha irmã Ó, vou mostrar pra vocês Ah, eu não tô... Olha, eu não tô acreditando que o Vini vai vir pra cá Ó, quer ver quem tá aqui? Minha avó Meu irmão Oi 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 O Gu Tá vendo? Ó, é tua família A gente tá em família Tá vendo? Tá aqui, pai Coisa de família O que foi? Jogou o leite, caiu o fogo dele, tá ali, bateu Gente, tá vendo? A gente tá A última temporada de Porto Rico Eu tô com a minha família Tô aqui aproveitando esse final de semana Com a minha família Não é querendo ser chato Mas é porque eu falei pra vir a gente Minha família É a família da Nath Pra gente passar o final de semana aqui na casa de Porto Aí agora vem A Letícia me implora Pede, por favor Pra chamar o Vini pra vir pra cá É, não Olha as coisas que ela trouxe Ela trouxe Um Jack Daniels Trouxe um cebolitos Trouxe um pudim Um bolo Uma linguiça Bom, por fim Eu acho que vocês já entenderam, né? Minha irmã tá tentando conquistar eu Pra trazer o Vini pra cá Tipo, por detrás dos panos, tá ligado? Escondido Ela chamou o Vini pra vir pra cá É tipo isso, né? É É É isso, rapaziada Pra quem não tá entendendo, é isso E o bicho tá vindo Eu acho que tá vindo A gente vai falar na frente A gente tá conversando com a Nath E sei lá Esperando? Esperando E o pior, rapaziada Que a Letícia Ela queria tanto que o Vini viesse pra cá Que ela chamou a Nath A Nath ia perguntar pra mim Se o Vini podia vir Aí eu falei que não Não pode vir A gente tá só entre família Aí ela Mas por quê? Eu falei Porque não Aí o Vini tá vindo escondido Tipo, ela já chamou o Vini Sem eu ter deixado Entendeu? É isso que aconteceu Então, mano Quando ele chegar aqui Ele vai ter se arrependido De ter vindo pra cá Não, eu vou... Já sei o que eu vou fazer Aqui, rapaziada Achei Ó, começa o meu plano Olha aqui, Pedro É o seguinte, rapaziada Na minha mão aqui, ó Tem dois ovos Três, na verdade Eu não vou fazer essa trollagem agora Mas eu vou preparar ela agora com vocês Pega, rapaziada Aí, pega aí Seria muito fácil Ele chegar aqui Se bancando bonzão Tá ligado? Se bancando bonzão E eu já trola ele Mas não Eu vou deixar a trollagem apodrecer Pro próximo vídeo Quando ele estiver dormindo Amigo Tomara que ele não durma no mesmo quarto que eu Tem um bexigão aqui, ó Segura aqui Eu vou pegar esse ovo Nossa, Leozinho Eu vou pegar esse ovo E vou quebrar aqui dentro Poderia não estar ainda Ah, vou estar com assim, mano É, com casca e tudo Caraca, mano Com casca e tudo Quebrei Meu Deus Põe limão, põe limão Ah, que choque Limão coalha Limão coalha? Sim Pode ser o limão inteiro Coloquei o outro Daí, pai Boa Mano, você quebrou Mano, vamos apertar tudo Mano, olha do jeito Que tá essa caatinga aqui Querendo, nego Mano, olha agora o que ele vai fazer Colocar a água Ok, Dom? Pronto Colocar a água E mano Meu Deus do céu Eu vou fazer a pior Eu vou fazer a pior trolagem Que essa caslada já teve Com o vinho, rapaziada Ah, entendi, Leozinho Você vai fazer aquela bolhona É, a bolhona Nossa Aí, rapaziada Nossa, mano Rapaziada, olha ali Não, pode deixar mais Um, dois, três E eu vou esconder Essa bolha aqui, ó Com ovo e água E farinha Ali atrás, tá ligado? Tipo, atrás daquela Que negócio ali O que vai acontecer? Amanhã de manhã Quando ele dormir Quando ele estiver achando Que ele tá o bonzão Que ele vem aqui escondido Arrasando E passou despercebido? E passou Eu vou ser legal com ele Eu vou chegar aí Eu vou cumprimentar ele, tá ligado? Eu vou ser o melhor amigo dele Mano A amigância é um prato Que você come e quer Tá ligado? Não pode deixar Tá bom, né, bebê? Eu não posso florar Esse negócio tá aqui também Mano, do céu Tá pesado Ai, quase Asgou? Não Não, quase Ó, tira essa faca De flor Tira também Então, a gente vai esconder Esse balão E hoje eu vou ser o melhor amigo dele Eu vou falar Ah, você foi escondido Amigo da onça Tá ligado? Amigo da onça Tá ligado? Não era pra me enganar? Vamos ver o que engana quem, então Fazer água Não perca esse vídeo, mano Tem dois ovos aqui De hoje pra amanhã O bicho vai ficar podre Tá com água Tá com limão Vai chaiar Pô, pô, você não vai Aqui ninguém vai tirar Ninguém vai abrir Pai, ele é bem demais, hein? Chique, hein? Nossa, aqui ninguém nunca vai achar Olha É, rapaziada Dentro desse forno aqui Tem a nossa maior vingança De todos os tempos A nossa maior trollagem Tá ligado? Mano, se você Tá querendo muito ver esse vídeo Já deixa esse like E, mano Vamos esperar o vinho chegar Que, mano Tô broad, pai Sou amigo dele É Só vou lavar a mão Tipo, mano Pra ver Pê, pê, ele, moço É isso Vamos esperar o vinho chegar Que bom Ver a reação dele Na hora que ele me vê Vamos ver se ele vai chegar Malandrão Ou se ele vai chegar Pianinho E é isso Rapaziada Acabou de chegar o bicho Chama, rapaziada Fiquei sabendo que vocês iam chegar E aí, pai E aí Você não sabia que ia vir não Mas ouvindo eu sabia E aí, né Só de boa Tá tudo certo, então E aí E aí, pai Só na boca Tudo dá Tô bem, Cê Mano Da hora você tá aqui De ideia, de homem O Beto e o Julio me falou Que você ia colar Eu falei Ah, brota Tá todo mundo da família aí Tudo certo Vocês só vão ficar em quadro separado E aí, filho Beleza, mano Como você tá? Bem Feio bem? Vocês vão ficar, ó Só em quadro separado Não dá nada Eu tô começando a ficar mais de boa Mais de boa Mais de boa Tá, tá mais só Mais de boinha, assim Oi Oi Vem, Anê Tá tudo certo, então O quê? Deu, hein? Tava Tá tudo certo Vem Vem Vão E aí, qual vai ser o meu quarto, amigo? Lá de cima Lá de cima Lá de cima Minha irmã Minha irmã tá ali embaixo Do lado da minha avó Tá, mas aí É, amor É Aí, aí Acabou de chegando Pô, lá, senão você vai levar um cacete Tudo bom, amigo? Tá tudo certo? E aí Qual que é o quarto, então Que eu vou ficar? Mano Pegando aqui Subindo lá em cima Ou no quarto do Thiago Um dos quartos ele já tá liberado Meu pai? Hã? Meu pai? Seu pai, né? Então tá E... Mas aí ele não vai poder ficar lá no fundo de boa Ah não, vamos curtir Vamos, vamos ficar de boa Vamos, né? Fechou Lá, lá Vamos 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 Então vai, então Ai, crui Qual que é o seu plano? E rapaziada Não, conta logo Conta logo O que? Amor, tá muito de boa Não tem plano Pode mentir Eu te conheço Eu te namoro pra você há sete anos Não tem plano Amor, o que você vai fazer? Não tem O que você vai perguntar? Nada Fala logo Nada Fala, amor Ele não veio escondido? Ninguém me avisou? Ninguém quis revisar, né? Ah É A gente tentou te avisar, amor Não, não, não Mas o que você vai fazer? Conta, amor Não vou contar Amor, por favor Não vou contar Eu já sei que você vai fazer maldade O que que eu vou fazer? Não, não sei o que Mas que essa sua cara de Ai, seu quarto é ali Fica de boa Pode ir pra lá e tal Eu tô com muita cara de maldade, amor Eu não tô conseguindo segurar É a minha cara de felicidade Que o bicho tá aqui O que que você vai fazer? Ah, coisa legal Oi, Tito Que coisa? Nada Você não tá suspeitando de nada, não? Mano, ele tá muito feliz Eu tô estranhando muito Não, ele veio, tá aqui com nós O cara é legal, gente boa Você falou que ele não podia vir Ele veio, né? Você falou Ainda bem que você me avisou, mãe Mãe, o Leo tava falando assim Não, se ele vir, ele vai querer voltar pra Londrina Ele vai ficar aqui, não Você deixou ele sem graça? Não, o Leonardo, assim Pode subir lá em cima Qualquer quadro é seu Pode curtir lá embaixo com nós Lá fora e tal Eu tô sabedente O bicho tá de boa Não, eu vou dar uma boa de confiança pra ele Aí, viu? Ó, então, vamos lá Seu filho tá até crescendo mesmo Não é isso, menina Não acredito Não, as meninas tá falando Não, daqui a pouco até não Aí vai, eu vou separear aquela boia Pra gente descer e dar um Vou fazer um desafio Só que eu ia fazer só com a minha família Só que aí se chegou Eu vou fazer com vocês também Tá, depois eu posso ir com você na boia? E eu dirigindo? Não, você não tem a raiz, louco? Eu tenho Tá louco? Não, 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 não Mano, quanto tempo você demorou pra vir pra cá? Três horas Três horas? Você fez aí de boa? De boa De boinha? É só eu pensando que tem armação Que eu tô sendo legal Mano, eu decidi É, eu tô achando muito certo Eu decidi ficar de boa com você Porque eu sempre chego bravo com você É, sempre Então eu tô vendo qual que vai ser Se você vai fazer alguma maldade É Se eu não fizer maldade, eu tô sempre Eu acho que não O Pedrinho veio com a minha família e tá sempre Eu tava jogando bola até agora Você acha que ela é meu irmão? Né? Eu acho que ele tá sendo bem sincero Ah, então Claro, então, né? Se eu tiver Tô sincero Oxi Ô Vocês chegaram agora Ô, guarda as coisas Cadê suas malas? Já tá no chão ali, ó É, guarda lá em cima Guarda aí Aí vai ter um lugar pra baixo Ah, vai Aí você quer ramar a confusão Não, não, não Já pode largar essas coisas lá pra cima Não tem lugar aqui embaixo E minha irmã tá com a minha avó Não, mas daí a avó falou que é A avó falou nada A avó é idosa Não dá pra subir escada Para de dar trabalho E sobe lá em cima Tá querendo lidar demais Tá Ô, Tito Hã? Hã? Você não tá com a avó? É Então? Você falou que ele não ia dar trabalho, Letícia Você não tá com a avó? Você não tá com a avó? Você não tá com a avó? Não, não Ó, pega essas coisas Antes que você me deixa bravo Ah, tá Minha avó já pediu carregador Os meninos nem chegou Oi, vem Pichu, olha Esse aqui, ó É salafrário Pega ele Pega ele Pichu Pega ele Pichu Ele, ó Salafrário Aqui, ó Vem aqui Pode morder, pode morder É, ele foi bicho ruim Olha, viu Minha caixão Olha Ela conhece bicho ruim Puxa Bicho ruim, né Ô, nenenzinha Não fica assim não, bebê Não fica assim Ele é bicho ruim Mas vamos dar uma chance A gente vai dar uma chance pra ele Ele tá fazendo plano de trocar que a avó lá Não, ó, avó Que isso Não, mas tá falando que tá calor, né, avó Ó, avó Ela quer ficar perto da Letícia, ó Esse menino é salafrário Ah, Léo Você já é grandinho, né Sabendo a vida Vó, você é idosa, avó Coitado, você vai ficar subindo escada aqui Olha o bolo queimando Vai lá, avó Nossa Vai subir lá e você vem pra cá Vai mostrar o quarto pra mim Vai mostrar a bosta nenhuma Vai, te embora Vai, tá bom Vai, bora Ó, eu tô começando a mostrar o quarto Você Você Eu tô deixando, né Tô de boa Só que você quer ficar lá em cima daí Uxi Você não falou que ia ficar de boinha? Falei Quando você pediu? Falei Então demorou Isso aí, é salafrário Fala aí, pode pegar É bicho ruim Ó, furgado Amor, a pediu não gosta dele Não, não gosta Ele é bicho ruim É bicho ruim, ele Ó Ó Ah, ele foi pra pedir voar pra fora? Ah não, esse menino Eu não ouvi ele Não, ele vai arrumar treta comigo agora, amor Não vai ter como Ó Ó Ele lá Eu não gosto Eu não gosto Vamos descer hoje? Vamos Então vamos então Vamos pra água? Bora, bora, bora pra água? Falei, bora Mas você não vai sacanear não, né Agora você é minha pai? Não, é sério Mano, tá junto? É que eu não tô muito acostumado assim De ser de boa assim Não, era de boa Tá Você tá falando, tô confiando? É isso Lembrou naquele negócio É meia só ainda Já foi o Adur Já foi o... É Ele vai retirar sua casa Não fez nada até agora E aí? Não, ele não vai fazer Porque ele fez as fotos agora, né Nego Não, não, tá de boa É, tá de boa lá Tá bom? Ah, colocou o cobre e meio tudo suave, né Com você, ah Tipo, é ah Seu parceiro, né Ah, para É parceiro agora Então vamos, gente Ó, é o seguinte Vamos chamar o trator pra descer o jet A gente vai andar de boa agora Vou fazer o desafio da boa Com essa boa aqui, ó Tava a tarde inteira enchendo essa boa Amorzinho, você quer descer na boa com a gente? Aham Vai? Sim, por quê? Então, vai ser o seguinte O trator da boa Depois vai ser Mano, acho que vamos gravar um outro vídeo Que a gente vai chamar o trator agora Aí Mano, acabei de encher a boa Acabei, ó Tem enchidinha Vou pegar meu jet Vou pegar a corda A gente vai descer lá com essa boia E o desafio é Ficar mais tempo por último na boia ganha Ih, essa boia aqui, mano Cai muito fácil Eu ia fazer naquela boia ali, ó Que cabe quatro pessoas Ela é bem ali na frente ali Mas, mano, o povo ia ficar lá muito tempo Ia até gostar Mas, mano Eu vou fazer o desafio ser heart com essa boia aqui Então, é isso Rapaziada Como eu falei É, a gente veio pra Porto Rio com a minha família Mas aí a minha irmã quis trazer o Vini Vini, seja bem-vindo a nossa casa Você vai ver que a gente... É muito massa aqui, mano Mano, grava Como é que é ali? Você é doido, deve ser massa pra caramba Nunca dei isso aí Mano, isso aqui é muito massa Imagina, eu vejo vocês andando Eu nunca dei isso aí Nunca? Então, mano, vai andar agora Letícia, liga pro trator lá pra gente descer Tá Ô, quem já andou de boa aqui? Só você, né, Pedro? Você já andou? Não, eu nem Já andou? Já andou, pai Só você que não andou Só eu que não Então você vai ser o primeiro a andar Primeiro? Aham Fechou, então Mas é de boa, né? Vai ser de boinha Então tá Morou? Tá É isso, rapaziada Vamos deixar esse vídeo pra você que gostou Deixa o like Valeu, falou aí Fui